Antes de voltar pra casa diga pro seu coração Esquecer as águas que brilharam da nossa paixão Quando o amor termina fica fácil desquecer Você quer meus beijos, eu desejo, mas eu tenho você Agora que a ideia que sou, então não se perde outro mundo pra se unir de mim A nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Secular no peito esse reino de feliz, verdade Quando eu fico em seu braço, me faz bem o seu resumo Sem você é a minha vida, quase igual desciúme, desciúme Abre essa morada de uma vez, e faz pra mim felicidade Joga pra fora do meu bem, essa saudade Abre essa morada de uma vez, pra quebrar o que é passado É você que fica sempre do meu lado